Salve, salve rapaziada, como que cês tão? Começando mais um videozinho aqui no... Salve, salve rapaziada, como que cês tão? Começando mais um videozinho aqui no canal. Aí rapaziada, videozinho de hoje, como eu falei pra vocês aí em um dos videos passados, vou tá soltando 3 videos em sequência do rolezão que a gente deu. E o videozinho de hoje é o terceiro e último video, que é o video de lá do Mirante. Hoje encostei lá pra mandar uns grau com a molecada, filmei um videozinho pancada pra vocês. E nesse vídeo aconteceu aí um livramento com pimenta. Cês vão acompanhar no vídeo uma parada muito inusitada que eu acredito que seja um livramento. E a minha palavra aí pra vocês nesse vídeo aqui é de, mano, se vocês tão em um lugar e acontece alguma coisa da bike, de quebrar, furar pneu, acabar a gasolina, mano, o bagulho é porque não era pra acontecer mesmo. Isso pode ter sido um livramento aí, Deus te tirando da hora errada no lugar errado, certo, mano? Então fica essa minha palavra aí pra vocês e no mais é isso, mano. É acompanhando esse videozinho que tá da hora. Foi um videozinho resenha no meio de tanto desacerto aí, foi um videozinho muito resenha e eu gostei demais. E também, mano, se vocês saírem com um parceiro, o DBO na bike do parceiro, mano, não abandona. Fica com o cara, vem junto, volta junto. Fechou, rapaziada? Acompanha o videozinho aí. Mano, antes disso, já se inscreve no canal, já deixa o like nesse vídeo e deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa resenha aí e dessa volta de rolê. Fechou, rapaziada? Eu vou indo nessa e fica com o videozinho aí, que o bagulho tá da hora. Vamos pra próxima. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não é tão agressivo assim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL